Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. Bom, a propaganda que mais me deixou famoso ali foi essa aqui. Muito simples. Silvio Igor, o borracheiro preferido dos seus clientes. Quando eu fui fazer essa propaganda, esse anúncio no jornal de bairro, jornal de condomínio, a moça falou assim, escuta, mas o que você está colocando aqui é o óbvio. Eu disse, moça, quem disse que o óbvio não funciona? Quantas empresas estão deixando de ganhar clientes por não praticarem o óbvio? Por exemplo, se eu sou o encantador de clientes, as pessoas precisam saber disso. Eles não vão adivinhar, eu preciso divulgar. Fiz esse anúncio, ficou muito famoso ali, as pessoas me reconheciam na padaria. Ah, você que é o rapaz do anúncio? Sim. Já conquistava, já bati um papo, conquistava clientes ali. Ok? Bom, e depois com o tempo, gente, eu fui percebendo, a propaganda, ela é boa para lembrar o cliente. Mas de nada adianta uma empresa investir em propaganda se ela não prestar um bom serviço. Se ela não prestar um bom serviço. Bom, passei a investir maiormente no quê? Relacionamento com as pessoas. A palavra-chave hoje, gente, é relacionamento. Quem é jovem há mais tempo que eu, como eu, lembra que nos anos 80 a gente ouvia muito aquela expressão transação comercial, né? Hoje, a palavra-chave é qual que é? Relação comercial. Gostou desse vídeo? Então clique lá em gostei. E deixe o seu comentário. Obrigado. E deixe o seu comentário.